Sejam muito bem-vindos à leitura finalizada, tudo bem? Hoje eu trago para vocês o livro da autora nacional, Jess Friedrich, chamado Sob o Mesmo Céu. Reler esse livro foi incrível, me fez ver a história por um outro ângulo. Esse é um livro de suspense e drama que nos leva a uma jornada para descobrir o que aconteceu no dia em que o pai de Elizabeth foi encontrado morto. A personagem afirma ter presenciado uma mulher que explodiu em dezenas de corvos e saiu voando pela noite escura. A história nos leva a questionar se isso foi um sinal do céu ou do inferno. A narrativa nos faz refletir sobre temas como amor, fé e sacrifício e nos deixa pensativos por até onde iríamos para salvar aqueles que amamos. O livro está à venda no site da Amazon.